O travo de drogas, lamentavelmente, dá muito dinheiro. Esses criminosos, normalmente, têm um grande poderio econômico. O que a gente tem que fazer? Sequestrar, tirar esses bens deles. Mas nós temos que utilizar melhor esses recursos. Então, a medida do provisório acelera o procedimento de venda, o produto da venda desses bens vai para contas, e a medida do provisório também autoriza que esses recursos não fiquem esperando o trânsito em julgado, que demora muito, leva, às vezes, 10 anos. Para que esperar 10 anos? Vamos usar esse dinheiro agora. E aí esse dinheiro vai para a FUNAD, que é o Fundo Nacional de Drogas, e vai ser utilizado para repressão de traço de drogas, por exemplo, comprar equipamento para a polícia. Vai ser utilizado, e aí já do Ministério da Cidadania, do ministro Osmar Terra, vai ser utilizado para políticas de prevenção ao uso de drogas e para atendimento de dependente químico. O outro ponto é, nós percebemos que temos uma dificuldade em aplicar recursos para reforma e construção de presídios, porque faltam engenheiros no âmbito do governo federal, especificamente do Ministério da Justiça, para tratar de projetos e analisar projetos de reforma e construção de presídios. Então, a medida do provisório vai autorizar que a gente contrate temporariamente engenheiros para essa área de reforma e construção de presídios. Precisamos ter melhores presídios, até porque isso é uma forma de diminuir a influência do crime organizado dentro das cadeias. Nós não podemos falar em combater o crime no Brasil se não começarmos com a cabeça, que movimenta dinheiro. É o pessoal da lavagem de dinheiro, é o pessoal da corrupção, essas questões todas que, com recursos, com meios, ele vai poder fazer. Obrigado. Obrigado.